É, pô, ele não tem nenhum tripote de ajuste, sabe por que os que não gostam de emitir, sabe por que ele faz isso? Pra não gastar dinheiro, pra ser econômico, pra não gastar peça, porque o tripote é mais caro, porque ele quer botar resistência no lugar. Esse é o cara que levou um chute na bunda porque ele quer ser meu amigo, mas ele não se apresenta pra mim. Ele não mostra cara, não tem foto, ele não usa o nome. Quer dizer, um cara mascarado, que não tem nome, quer dizer, eu quero dizer seu amigo, vai catar coquinho, cara. Aí o cara leva um chute na bunda, não deixa o cara comentar mais, eu aviso uma vez, depois bloqueio. Aí fica mordido, ele é filho da puta, é, 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 sou eu que sou, né? Você que quer ser amiguinho dos outros, esse tipo de amigo, que nem teu nome você dá, nem a tua cara você mostra. E eu que sou filho da puta. Ah, tá legal. Não é isso não, gente, eu tenho os tripotes, tá? MK4 talvez até bote os tripotes, mas eu tô já pensando em não fazer. Porque tem muita gente que compra e não é um técnico habilitado. O cara mexe nisso aqui, mexe na corrente de repouso, aí ó, vou botar em classe A, eu quero ver esse aplicador em classe A. Queima. Aí depois o cara vai querer me culpar pela própria imbecilidade dele, tá entendendo? Não é querer economizar não, eu compro as peças, cara. Pra mim não custa botar. O que adianta, eu vou comer isso aqui com ketchup, já tá comprado, já tá pago? Muito mais certo eu botar isso aqui nos amplificadores, mas eu não boto por questões de critério. As pessoas que gostam de mim, ou seja, os que tem foto, que são homens honrados, que são registrados com o nome de pai e de mãe, que respeitam e homenageiam seu pai e sua mãe, tem nome e sobrenome, José, Carlos, Silva, Dias, esses caras recebem de mim o melhor dos tratamentos. E eles certamente estão dizendo, não, o Carlos faz isso porque ele tem critério, ele sabe o que está fazendo. Quer dizer, as opiniões das pessoas dependem, dependem sempre do que eles sentem por você. As opiniões nunca são imparciais, são sempre parciais. Ah, ele não presta não, ele não entende nada não, sabe por quê? Porque eu não deixei ele comentar. Porque ele não tem nome, ele não tem foto. Pra mim ele não existe, pra mim ele não existe.